a primeira coisa, a gente tem que estabelecer uma rotina antes de qualquer coisa, eu preciso ter a minha casa organizada em rotina, você pode pensar assim ah, mas eu posso estabelecer uma rotina depois, não, tem que estabelecer uma rotina antes, se você tem uma vida desregrada, uma vida desorganizada, uma vida onde não tem hora pra nada, tudo vai ficar mais difícil, você não consegue saber que horas vai dormir, não consegue saber que horas vai acordar, isso é um grande problema, e eu falo por experiência própria não tem como a gente começar sem se organizar antes